Tudo bom, pessoal? Voltando à rotina normal aqui no Texas, depois da loucura que foi a semana passada. Trouxe aqui pra vocês um pouco de informação do que aconteceu. Amanhã eu vou ter uma reunião de dois grupos que nós juntamos, de grupos de debate que nós juntamos. Eu quero conversar com essas pessoas porque eu aprendi muita coisa, quero passar muitas dessas informações pra eles. E na sequência eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, contando um pouco da experiência que nós tivemos. Eu confesso pra vocês que às vezes no desconforto a gente aprende muita coisa. E quando a gente aprende muita coisa, eu acho que uma das melhores coisas que a gente pode fazer é compartilhar com os outros. Então eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu nessa semana passada. Muita gente não tem ideia do que realmente aconteceu no Texas. Eu tinha uma viagem marcada na quinta-feira da semana passada pra Detroit. Eu consegui embarcar na sexta-feira porque tava tudo realmente totalmente fechado, as estradas fechadas. Eu acho que é difícil, o brasileiro, quem tá no Brasil, é difícil ele imaginar uma situação dessa. Realmente foi bem complexo, bem, bem complexo mesmo. Dentro da minha casa, o termômetro interno chegou a marcar quase menos 14 graus dentro da minha casa. Pra vocês terem ideia do que as pessoas passaram ali. Muita gente aí que não tinha realmente lenha pra queimar dentro de casa na lareira, não tinha como se aquecer. Algumas pessoas passaram um aperto absurdo. Infelizmente, algumas perderam a vida porque foram, estavam morrendo de frio, não estavam aguentando. Foram dormir dentro do carro com os filhos e o gás carbônico aí dentro da garagem acabou matando essas pessoas. Outras deixaram o gás dentro de casa ligado com o fogo do fogão ligado e acabaram tendo aí o mesmo destino. Infelizmente, dormiram ali em volta na cozinha e, enfim, o gás carbônico acabou matando as pessoas. Mas a gente aprende bastante coisa nesses momentos, né, onde a gente acaba tendo que lidar com algumas adversidades. E eu quero trazer aqui pra vocês o que pode servir pra que as pessoas reflitam, aprendam e, de repente, aí estejam preparadas pra um momento onde elas pensem em migrar, né, porque no Brasil não tem esse tipo de coisa. E as pessoas, às vezes, acham que chegar nos Estados Unidos vai ver o Mickey sorrindo todos os dias, dando boas-vindas e abrindo as portas que podem acontecer. Não é bem assim que acontece, eu falo isso em todos os meus vídeos. E eu quero trazer um pouco dessa informação aqui pra vocês. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês uma boa notícia, como vocês devem ter visto no título, né, o Dr. Martin McCary, aquele professor da Johns Hopkins University. É uma universidade muito conhecida nos Estados Unidos. Ele é médico, pesquisador, tem diversos trabalhos publicados. Eu não sabia, não o conhecia depois que eu fui ver quem era, porque eu li a reportagem, que eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo pra vocês lerem. Ele prevê agora, apesar de outras pessoas dizerem que ainda é muito cedo pra se dizer isso, ele está prevendo, ele e muitos outros pesquisadores estão prevendo, que a pandemia deve terminar oficialmente no mês de abril agora, porque muitas pessoas já estão imunizadas. atingiu-se um nível alto de imunização dessas pessoas, e essas pessoas aí agora estariam aptas a lidar melhor com a pandemia, com o vírus, e obviamente não teriam aí as mesmas consequências. Existem algumas variantes, né, mas essas variantes aí, elas estão fora dos Estados Unidos, foi detectado, se não me engano, dois ou três casos dentro dos Estados Unidos, mas as pessoas já foram curadas. Então, quer dizer, nós temos aí um cenário extremamente positivo diante disso. Tanto que logo após isso aqui, o presidente Biden já se manifestou, não com relação a isso especificamente, porque ele não quer se comprometer, mas ele já veio dizendo que a pandemia já está rumando para um patamar de controle absoluto, e que o próximo passo dele será investir pesado no controle e cura do câncer. Deus queira que sim, eu perdi meu pai por câncer, tomara que realmente alguém no mundo aí comece a focar um pouco mais nessa questão que dessa doença que já vem trazendo aí histórias tristes há tantos anos, tantos séculos, na verdade, né. Quem já perdeu alguém com câncer, quem já viveu isso dentro da família, a família sabe muito bem a dor que isso faz e o quanto essa doença acaba trazendo aí para dentro da família uma sensação extremamente complicada, difícil e a gente fica muitas vezes de mãos atadas. Por mais que a gente ame a pessoa, tem algumas coisas que a gente simplesmente não consegue fazer porque a ciência não permite que a gente faça. Então, tomar que realmente ele faça isso, Deus queira que ele permita. Bom, era isso, essa notícia que eu queria dar para vocês, que eu acho que é super importante, porque obviamente, controlando isso, as fronteiras devem se abrir e, obviamente, as pessoas devem estar livres para viajar para os Estados Unidos a partir de abril. É uma expectativa, é uma possibilidade que eu enxergo em razão desses números que ele traz aqui. Eu vou deixar aqui duas, três reportagens aqui, porque às vezes esses sites são pagos, né. Um deles eu sou assinante, que é o New York Times, mas alguns outros, quem for também vai conseguir ler, quem não conseguir, eu vou deixar aqui embaixo outros que são gratuitos para vocês lerem a mesma reportagem. Nessa semana eu vou trazer para vocês também fechado totalmente a grade do Congresso Internacional da OAB São Paulo e Santos, do qual eu fui um dos organizadores, agradeço muito aos nossos presidentes, o doutor Felipe Maluli, presidente da Comissão de Relações Exteriores da OAB São Paulo, o doutor Richard Geraldo, também presidente da Relações Exteriores e Direito Internacional da OAB Santos, que juntamente comigo me permitiram que a gente fizesse uma organização super bacana, entrei como organizador desse evento, deve ser um dos maiores eventos que a OAB já fez até hoje de Direito Internacional. Vamos trazer muitos palestrantes, muitos, muitos, muitos. Eu devo ou não, vou fazer no primeiro dia a abertura, o encerramento da abertura, na verdade, a pauta é minha, a última palestra é minha. Desse dia vai ser muito bacana, vocês vão ver a surpresa quando eu trouxer aqui para vocês quem são os palestrantes da minha grade. E eu vou fazer o encerramento também, junto com algumas autoridades, onde eu fiquei muito feliz, muito honrado mesmo deles terem aceito o nosso convite. No dia 25 nós vamos estar todos juntos lá fazendo isso daí, com certeza vai ser muito bacana. Então eu quero agradecer de novo o prestígio da OAB, a confiança da OAB, dos meus colegas e de todos aqueles que forem assistir realmente o evento. O evento vai ser aberto para muitas pessoas, eu vou passar o link para vocês depois, quem quiser assistir pode assistir online. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, porque os assuntos são realmente muito relevantes, muito interessantes e as pessoas que estão ali são pessoas realmente de renome, que já tiveram aí muita água remada, muita experiência, muita bagagem aí para poder realmente trazer e somar para vocês. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Essa semana eu quero trazer mais uns dois ou três vídeos aí, um falando sobre essas alterações de vistos que foram propostas no Congresso, algumas coisas eu estou achando estranha, como eu falei o ano passado, que eu estava achando estranha a questão dos H1B e logo depois veio aí a suspensão dos H1B. Eu acho que algumas coisas estranhas que eu quero trazer aqui para vocês, talvez possa ser um alerta aí para quem está pensando em fazer alguns outros tipos de vistos. E eu quero trazer também aqui para vocês algumas outras informações sobre reabertura dos consulados, que eu quero confirmar antes de trazer aqui, mas essa semana, máximo até o final de semana ou começo da semana que vem, eu quero trazer essa informação aí para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana para vocês. Vamos que vamos agora, porque essa semana já começou super corrida, já fui e voltei para Detroit no final de semana, e a gente vai dando sequência nisso daí, se Deus quiser, vamos trabalhando. Obrigado.